Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. Hoje um convidado muito especial, o Doutor Corrida. Quem não queria um Doutor Corrida para trocar ideia? E aí, Doutor? Seja bem-vindo. Por favor, se apresente às pessoas aqui que estão nos escutando, que estão nos vendo nessa gravação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por a gente bater esse papo. É, isso é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sei que... Diversos os horários que vão ver esse podcast, escutar e ver. É um prazer estar aqui, é um prazer estar em Brasília novamente, para a maratona. E, assim, já confessando no início aqui do podcast que o André fez parte da minha formação como corredor, claro. É isso, cara. Claro. No início, você às vezes começa a fazer seu treinamento, muitas vezes sem treinador. Aí, onde é que você vai procurar aquela informação, né? Você vai para o YouTube, aí chega lá. Aí está toda aquela parte básica da corrida, do movimento, da postura, tudo isso. Você tem influência, não? Pô, cara. Foi positivo, então. Com certeza. Com certeza, com certeza. Aí, eu espero que quem esteja nos escutando hoje, nos vendo, possa ter coisas positivas também para a sua corrida. Ah, com certeza. Mas conta um pouco mais sobre de onde que veio essa corrida, essa vontade, quando você começou a correr, fazer essas tantas maratonas que você já fez. Conta um pouco mais da sua história para a gente. Esse amor pela corrida. Na verdade, eu sou um médico, né? Por isso, doutor Corrida, às vezes o pessoal pergunta, né? Advogado? De onde é que esse doutor vem aí, viu? De onde é que vem esse doutor? É doutor da doidice? Não sei. Mas eu sou médico, realmente. E era aquele médico típico médico sedentário. Sentado ele aqui. É, que ficava sentado, comia. A diversão era sair para comer e beber e passear. E eu sempre fui uma pessoa que tive um certo, certa tendência à obesidade. Desde pequeno já era obeso. E chegou a um ponto que eu estava com, eu tenho 1,80m, assim, a título de comparação. Sou relativamente alto. E cheguei a um ponto de estar com quase 110kg. E, assim, a saúde, assim, muito, muito aquém do que deveria estar, né? Muito, muito a dor. A pessoa sentiu a vida realmente pesada. É, não, com certeza. Mobilidade péssima. Até hoje eu não sou o mestre da mobilidade, não. Mas era muito pior. Então, eu comecei a sentir de pouco dificuldade na vida. E faltava aquele start, né? Aquilo que me desse, vou fazer, vou resolver. Aí, eu tentei aquelas coisas. Vamos para a academia. Vamos para, não sei o que. Aquela coisa que você paga a academia um ano e vai dois dias. E não dá futuro mesmo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de maneira compulsiva. Queria ganhar dinheiro. Mundo capitalista. E, muitas vezes, eu saía de casa. A pessoa, às vezes, até se assusta. Eu saía de casa de... Dia de terça-feira de manhã e voltava dia de sábado à tarde. Isso trabalhando seguidamente. Entre plantões e ambulatórios. Botava as roupas no carro. Ia-me embora. E ia trabalhar. E do trabalho ia para outro trabalho. Do outro trabalho ia para o plantão. Do plantão dormia já lá no plantão. E já ia para outro trabalho no outro dia. E estava nessa compulsão, né? Até que chegou um ponto que... Ah, uma hora a corda quebra, né? Então, um belo dia... Eu chamo de belo dia porque foi uma mudança de vida. Foi um despertar. Não é porque tenha sido bonito. Mas, um belo dia, eu saí de um plantão. O plantão tinha sido bem difícil. Eu sou ginecologista, obstetra. E tenho pós-graduação em ultrassom. Então, do plantão, eu já fui para o meu ultrassom da manhã. Aquela salinha escura e aquele soninho. E tome café. E eu pensei assim, eu vou cancelar esse atendimento da tarde. Porque eu estou muito cansado. E eu ia para o plantão à noite. Foi. Então, aí eu liguei para a clínica lá. E aí, como é que está aí o movimento? Ela fez, olha, já tem tantos pacientes. Pessoal que marcou, não sei o que eu fiz. Poxa, eu vou deixar o pessoal que marcou. Por causa do meu cansaço. Lá esperando, não sei o que. Eu vou, né? Aí, saí da clínica. Comi uma coxinha com refrigerante. Boa combinação. Esse é o almoço, é o almoço. Aí, saí, peguei o carro e fui para essa clínica que era 60 quilômetros de Recife. Que é onde eu moro, né? Tinha uma viagem. Isso. Então, os primeiros 20, 30 quilômetros de beleza. Com a coxinha e o refrigerante no carro. Comendo e ouvindo uma musiquinha e tal. Não sei o que. Quando foi chegando lá na frente, aí acabou a coxinha, acabou o refrigerante. Começou a dar aquele soninho. Pescalho naquele soninho. Então, aquela fechadinha de olho, aquela abridinha de olho. A fechadinha de olho, quando eu abri, o carro estava todo destruído. Eu estava dentro do carro, o pessoal tentando me tirar de dentro do carro. Eu tinha dormido numa pista de mão única. Veja só. É para você ver o que é o dormir mesmo. Porque quando você vai para uma pista contra mão, né? Mas era uma pista de mão única. E eu entrei debaixo do caminhão. E o carro engavetou ali naquele buraquinho ali do caminhão. E eu fiquei. E o pessoal, para ter ideia, o carro foi perda total. O pessoal me tirou por trás do carro. Teve que tirar por trás. E daí, todo aquele dinheiro que eu lutei tanto para juntar aquela coisa. Eu acabei ficando muito tempo sem poder trabalhar direito. E acabei perdendo tudo. Eu fiquei internado uma semana. Passei dois a três dias de UTI. Porque eu tive fraturas do externo. Tive fratura de costelas várias. Tive lesão de lobo esquerdo de fígado. Tive um derrame pericárdico discreto. Que foi o que me levou para a UTI. Na verdade, de fato. E ali, naquele momento, eu disse. Não, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho uma família. Eu quero viver muito. Eu quero viver bem. Eu quero ter uma qualidade de vida. E aí, eu vou mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar meu trabalho. E vou procurar uma atividade física. Eu faço coisa. Isso. Aí, logo depois que eu voltei a trabalhar. Aos poucos. Voltei muito cheio de dores ainda. Passei muito tempo. A base de remédios para coluna. Tal. Tinha muita dificuldade em relação a isso. E eu tinha medo de começar o esporte. Porque eu tenho tantas dores. Eu tenho tantas coisas. Mas eu fui adequando o trabalho. Fui deixando os plantões. Fiquei com um plantão só, noturno. E comecei a trabalhar de dia. E comecei a me adequar. E quer saber o que é mais fácil, né? Bota o tênis. Já ouviu essa, né? O que é mais fácil? Bota o tênis e tá na rua e sai correndo. Então, eu moro perto da beira-mar. Ali pertinho dos tubarões de boa viagem. Aí, eu fui... Nadar não era uma opção. Não, não era opção nadar. A opção era realmente correr. Longe da água. Então, comecei a fazer atividade devagarzinho. Logo, quando eu comecei a fazer... Comecei a perder peso. Claro, uma pessoa que é sedentária e começa no esporte, automaticamente perde peso muito rápido, né? Mesmo sem fazer dieta, sem nada. Embora que mais na frente você vai precisar da dieta. Mas, inicialmente não precisava. Eu perdi, tipo, 6 quilos no primeiro mês. Tipo, 4 quilos no segundo mês. E sequei de uma forma. E esse saí correndo, como você falou um pouco mais cedo, foi sem nenhuma orientação? Sem nenhuma orientação. Então, aí é que entrou a corrida perfeita na vida, né? É que eu comecei a procurar informações online. Sim. Que hoje em dia, online, tem todas as informações que você quer. Boas e ruins, né? Tem que ter o filtro. Tem que ter o filtro. Então, eu acabei indo, não tinha treinador, fui fazendo distâncias maiores e não sabia nem o que era peso, não sabia nada. Fazia, documentava meus, eu sempre documentei meus treinos, mas eu documentava pelo Strava, não tinha GPS. Também não tinha, não pensava nisso de tempo, nada disso. Eu pensava assim, eu tenho um sonho na vida, é fazer uma prova, uma prova que tem lá em Recife, que é de Recife e Olinda, que na época era Recife e Olinda, e era uma corrida de sete quilômetros. Quando eu fizer essa maratona, eu vou dizer que eu tô bem. Aí, acabou que eu fiz o treinamento, passei alguns meses correndo e acabei me escrevendo numa prova, essa prova que eu sonhava, não tinha chegado ainda, eu escrevi numa, aí tinha cinco e dez quilômetros, eu vou fazer esses dez quilômetros, que é perto dos sete. Aí fui, fiz minha primeira, depois que eu fiz minha primeira prova, eu acho que a vida, eu sempre digo ao pessoal, começa a correr, aí depois que você faz sua primeira prova, meio que você coloca objetivos naquilo que você tá fazendo. Então, o amor foi pegando e eu fui... Quando você coloca objetivos, você consegue visualizar melhor, né, o porquê que você tá realizando. Isso, isso. E fazer aquilo, nem dirigindo uma prova da competição. É, não, com certeza. Eu comecei a fazer essas provas de dez quilômetros, essas normais que tem aí sempre, no final de semana. semana, aí eu fiz, é, eu vou acabar chegando numa maratona um dia. É, eu achava uma coisa impossível, mas eu não, mas um dia eu chego. Aí eu fui, me bora, fazendo as provas e comecei a correr com o pessoal lá de Recife, arranjei logo uns amigos na corrida, você sempre arranja uns amigos na corrida. E eu conheci um pessoal que gostava muito de trilha, né, de trail, que era o pessoal do Trilhos e Trilhas lá de Recife, e comecei a correr no meio do mato e comecei a achar aquilo sensacional, fazer, poxa, correr no assalto já é tão bom, correr na trilha, ver na natureza, um negócio que eu não sabia nem o que era andar no meio do mato, só vivia na cidade, nunca tive nem infância no interior. Eu comecei a achar espetacular aquilo ali, e daí foi, eu, como eu era médico, o pessoal nem conhecia meu nome, o pessoal, ah, doutor, 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 doutor da corrida, doutor da corrida, doutor da corrida, doutor, doutor corrida. Aí daí surgiu o doutor corrida. E quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu fiz, eu vou registrar isso aqui, eu tinha uma GoProzinha assim, daquela que balança mais do que tudo quando você corre, é, pronto. A estabilização dela é péssima, mas tudo bem, eu vou registrar essa prova que é pra meu filho um dia, ele quando tiver mais crescidinho, talvez eu não esteja aqui, talvez ele tenha minha idade, eu não sei, sabe, Deus, né? Ele vai olhar aquilo ali e dizer, pô, meu pai fez uma maratona, que espetacular. Aí eu peguei, gravei minha, minha, a primeira maratona que eu gravei, parece que foi a de São Paulo, foi minha segunda maratona. Aí eu gravei e fiz, onde é que eu vou botar esse vídeo? Se eu deixar no computador, eu vou acabar perdendo. Vou meter no YouTube. Aí meti no YouTube, é, abri um canal, aí, talvez seu nome, eu tô corrida, pronto, aí, abri o canal, botei lá. Qual não foi minha, assim, pra mim, eu achei muito impressionante isso, minha surpresa, o pessoal que corria comigo, começou a entrar, começou a se inscrever no canal, e não sei o que, e eu procurando mais provas, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de fazer prova, e comecei a catalogar muitas provas, e daí, começou a crescer, 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 e eu meio que entrei nessa jogada aí de ter YouTube, de ter Instagram, meio que assim por acidente, mas acabou sendo um negócio que me deixou feliz, porque eu comecei a receber mensagens tipo, ô, doutor, você me, você me estimula, me inspira, é, eu gosto de ver. Ativismo é coisa boa, traz coisa boa. Pois é, então, é, esses depoimentos, essas coisas que me fizeram, assim, gostar mais ainda de fazer. E daí, eu comecei a, a desenvolver, é, procurei um treinador, claro, porque eu tava fazendo longas distâncias. Não, mas isso, isso tudo não, não era sozinho, né? O profissional entrou a partir da minha terceira maratona, por quê? Porque, é, eu fiz a primeira maratona, assim, não vamos ver mesmo, a segunda foi não vamos ver mais um, e a terceira, não vamos ver mais dois. Então, então, minha primeira maratona eu fiz às cinco horas, e... Cinco horas e, sei lá, vinte minutos, foi uma coisa dessa. E eu fiquei dizendo assim, pô, já tá muito aquém, né? Eu acho que eu posso melhorar um pouquinho. Ou vou arranjar um treinador, e o pessoal dizia, ó, tu vai se machucar, tu já fizesse três maratonas seguidas, ninguém tá te orientando, você vai acabar se machucando. Eu fiz, não, vou procurar um treinador. Como eu gostava muito de trilha, procurando um treinador que tivesse um pouco de experiência, né, no assunto, inclusive, o meu treinador até hoje, teve um período que eu tava sem ele, mas depois eu voltei, que é o Emerson Bizan, da nova equipe de São Paulo, e ele me faz online mesmo, eu treino tudo, e é um cara experiente, que tem mais de cem maratonas, tal, ok? Então eu fiz esse cara aqui, que quando eu olhei, quando eu olhei ele postando assim, é minhas medalhas das provas do ano, aí tinha tipo assim, um monte de medalhas assim, só do ano. Aí eu fiz assim, esse cara aí, esse treinador, ele não vai reclamar comigo, porque eu faço muita prova. Porque eu pensei assim, pô, se eu arranjar um treinador que vai me mandar fazer duas maratonas por ano, eu vou ficar triste. E aí, fui treinar ele, fui ser treinado por ele, e até hoje tô muito satisfeito. No primeiro ano, foram quantas maratonas? Você tem quantas? Cara, no primeiro ano, foram dez maratonas no primeiro ano. Agora assim, é uma coisa que, cabe um parêntese aqui, é um parêntese porque às vezes as pessoas que estão não ouvindo pensam que todo mundo é igual, né? Sim. Nem todo mundo é igual. Tipo, o pessoal diz, você aconselha a fazer dez maratonas por ano? Não, não aconselho. Especialmente se você procura fazer desempenho. Aquela pessoa que corre por desempenho, ela exige muito mais do seu corpo do que a pessoa que corre, vamos dizer, recreativamente. Não vamos dizer que o risco de uma pessoa se lesionar fazendo uma maratona a quatro horas e meia é o mesmo de uma pessoa fazendo a duas, a menos de três horas. Isso, claro, dependendo de aspectos corporais que aqui a gente não tá, né? Como você bem falou, são individualidades, né? Que a gente tem que alimentar. O lance do cara que corre ali pra baixo de três horas é a intensidade que é aplicada na necessidade ali, nos treinos, né? Enquanto o outro ele trabalha de uma forma mais leve. Só que, porém, enquanto o outro, um corre, fica três horas correndo a maratona, o outro fica cinco horas correndo a maratona. Isso. São duas horas a mais. Existe o estresse cardíaco e existe o estresse estrutural. São coisas que a gente sempre tem que tá pesando na hora de planejar e executar. É, e ainda individualidade de cada um, né? Que realmente... Aí, hoje eu sou uma pessoa que eu... Às vezes o pessoal se espanta, poxa. É, pra ter ideia, minha primeira maratona foi em março de 2018. Estamos em novembro... 2022. 2022 e vai pra 88 amanhã. Então, é muita coisa e, é claro, não é um aconselhável a todos, mas é uma coisa que eu me dei bem e, assim, eu tenho uma consciência corporal. Eu acho muito importante pra pessoa evitar lesões, é ter uma consciência corporal. Vai ser fundamental. É, exato. A pessoa que faz o movimento certo, especialmente a pessoa que trabalha em trilha, porque trilha é um negócio que também é muito, assim, aumenta a chance de você pisar em falso e de ter uma toção. É, mas a questão muscular também, porque você sobe e desce muito. Existe a necessidade de ter uma preparação física, tipo, eu faço a academia direitinho, eu faço a musculação. Eu tenho um personal que me ajuda no meu treino de musculação. Nem todo mundo tem condição de ter, mas, é, pra aquela pessoa que corre, eu acho que é super essencial pra ela evitar lesões. É, além de ter a corrida da maneira adequada, ela tem que ter uma preparação física, tem que ter a musculação certa. Ou seja, depois de 87 maratonas, você descobriu, João, porque não é só sair correndo. Com certeza, não é só sair correndo. Mas também é interessante que as pessoas não problematizem tanta corrida pra executar. É importante que também se saia, né? Vai lá, dê oportunidade, perceba o seu corpo, vai correndo. Não espere as melhores condições pra iniciar, né? De falar, não, ainda não arrumei um nutricionista, não, ainda não comprei aquele tênis, não, eu não tenho um treinador pra... É, não, e eu sempre digo às pessoas, vá, porque eu fui, se eu atrasasse mais, porque ah, porque eu não tenho nutricionista, porque eu não tinha treinador, se eu atrasasse mais, eu nunca tinha começado, provavelmente. Sim, esse start é importante. É. Essa noção que, realmente, a corrida, qualquer um pode fazer, né? Isso. Tem que buscar essa corrida e depois vai entendendo como é que o corpo tá se comportando. O pessoal, às vezes, bota, quando eu tiver um tênis que... É, esse pra mim, eu acho que é o pior. Preciso de comprar um tênis, não, porque eu preciso daquele tênis de placa de carbono. É, não, não vou do cara, não. Você não precisa desse tênis, ó. Na boa. Você não precisa de um tênis confortável pra proteger o seu pé. Às vezes, não precisa nem do tênis. Pois é. Pode correr ali na grama, tem um gramadão, ou na areia. Na praia. Um local que não te vai machucar o pé. E vambora, vamos estar em movimento. É importante, né, o movimento. O corpo começa a funcionar de uma forma diferente. A nossa mente é uma forma diferente, né. As pessoas falam, tem a brincadeira de que a corrida, né, não vai salvar o mundo, né. Não vai mudar o mundo. Mas a corrida muda a pessoa. E pessoas mudam o mundo, né. Isso aí. É aquele negócio de você praticar algo pra fazer bem a você. E isso é uma ótima corrente positiva pro mundo. Enquanto você tá bem, você vai querer o bem dos outros, né. Ah, com certeza. As pessoas felizes não enche o saco. Vamos ser felizes, né. Vamos buscar a corrida. Então, chegando amanhã na Maratona Mundial aqui de Brasília, na sua octagésima oitava. O octagésima oitava. Assim, eu conto... O que você tá esperando nessa maratona? Vai ser diferente em algum sentido? Eu conto maratonas e ultras no mesmo pacote. Assim, passou de 42, eu tô contando. Porque algumas aí são... Tipo, o meu treinador Bizan, ele conta maratonas e maratonas. A mim o importante é estar lá treinando. Pois é, mas a gente que tá em rede social, assim, muitas vezes o pessoal... Quantas maratonas você tem? Acabei começando a contar. Agora, quando eu chego perto de o Nilson Lima e tal, que tem 300... Eu não sei como ele conta. Só vai estar correndo. É, pode ser. Vai estar trezentésima, octagésima... Sei, vou lá. Na Europa, fazendo uma maratona por semana. Só tem uns parafusamentos. Pra se divertir e ir correndo. Mas, cada maratona, a gente acaba de surgir uma proposta pra cada maratona. Você se acaba mentalizando. Pô, eu quero executar dessa forma. Pra você planejar, né? Não é a mesma coisa, assim. Isso. Você vê uma prova como o Brasília. Pô, o que você vê nessa prova? Que você vai buscar de frente. Mas, só pra ver os monumentos? Onde você tá passeando? Tirar foto? Conversar com a galera? Ou tá buscando alguma coisa mesmo pessoal? De desempenho físico? Como é que tá pra você essa prova? É, eu sou uma pessoa que... Sou uma pessoa mais de trilha. Costumo desapegar um pouco do pace. Sim. Mas, quando você corre o asfalto, quando faz a maratona de asfalto, não tem como você não se envolver com aquele clima de, ah, meu RP é tanto, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. É, talvez, como a gente tá em fim de temporada, eu não coloque tantas expectativas pra essa prova de amanhã. Eu meio que tô... Meu corpo tá dizendo assim, tá bom, né? Vamos descansar um pouquinho, uns 20 dias aí, ou 15 a 20 dias aí. Esse ano já foram quantos anos? Esse ano foram, no momento, são 19. 19, a gente tá no meio de um, se não, ainda faz em duas maratonas por mês. Pois é, o corpo tá pedindo pra parar um pouquinho, eu tô, eu tô, vou fazer essa prova e depois dela, eu ainda tenho mais um aí em dezembro e vou, tipo, dar um relax de fim de ano, pra que ano que... Tirar umas férias até janeiro. Ano que vem, é, ano, exatamente, janeiro aí já começa outra preparação, ano que vem tem as provas prêmio mão blanca, né, que eu tô tentando fazer e são provas meio caçadas. Aí, a gente tem que se preparar bem, inclusive, o meu próprio treinador disse, olha, esse ano você vai se preparar para mão blanca, então você bote um freiozinho nessas provas aí, vá com calma, que tem que focar, né? Quantos quilômetros por semana, sua rede nesse ano? Olha, eu acho, geralmente meu mês dá 400 quilômetros. É, por aí, às vezes pode dar um pouco menos, 300 e pouco, às vezes pode dar um pouco mais, já deu 500, depende muito do, quando tem muita prova, o volume acaba caindo um pouco, porque a prova você tem que dar um tempo antes, tem que... Você vai ficar um pouquinho depois, vai ficar um pouquinho prejudicado também, então tudo isso acaba prejudicando um pouco sua rodagem, mas... Assim, como minhas rodagens são muito leves, eu faço muitas rodagens leves e algumas poucos treinos de qualidade, tentando, mais ou menos, tentando fazer aquele esquema do 80, 20%, que é uma coisa assim, genérica, que depende muito da pessoa, mas... É, acaba que dá uns 400, vamos tirar os 400 de média por mês, é mais ou menos... Tá bom, vamos tirar os 400 de média por mês, né? Pra o que eu trabalho como médico, é, já não sobra mais um tempo pra dormir. É, isso que eu tenho que fazer um cálculo aqui, do pace, né? Pô, vai devagar, né? Você vai fazer 80% de 400 devagar, isso vai dar 320 quilômetros por mês, um pace lento, eu não sei o certo qual o seu pace lento, mas pode botar aí um pace de 6, 5,30? É, 5,30, 6, por aí. 6 que fica fácil de fazer a conta. Pronto, pode ser. 1 hora pra 10 quilômetros. É porque se for em trilha ainda é pior. Então, 10 quilômetros você vai fazer 1 hora, são 360 horas, nesse pace mais lento, 360 horas no mês vai dar nos 40 horas por semana que você tá correndo. Ou seja, tem um período de trabalho das 8 horas ali, tal, depois indo até as 40. Eu treino quase todo dia, quase. É umas 6 horas por dia de média. 5 e meia, 40 horas por semana, dividido por 7, não, quase isso. Não, mas... Então tem alguma conta errada aí, né? Se são 40 horas por semana, se fosse 42, seria 6 horas e... Sim, mas 10 eu faço... Por dia. 10 eu faço 1 hora, deixa eu raciocinar aqui. Olha aí, na hora que a gente para pra pensar no tempo, hein? É tempo pra dar na correndo. Dá cerca de 1 hora e meia, 2 por dia, né? 1 hora e 2, então a minha conta tá errada. Ainda bem que eu não sou professor de matemática. Não, não, é 24, vamos dizer, o mês tem 30, se eu correr 1 hora por dia, dá 30 horas. Aí dá 300. É que eu tava pensando na semana, né? Que aí eu diminui ali, se era 40 horas por mês, né? 40 horas por mês, dá 3 por semana. É isso aí, pronto, eu fiz uma conta muito doida, né? Mas é... Mas pô, doutor, que satisfação tê-lo aqui na cidade pra poder correr, divulgar um pouco mais do esporte nesse trabalho que você vem realizando aí, mostrando como é que é, que encaixa uma vida do atleta amador com... Mas, olha, ele precisa de... Além de tudo, é muito amor pelo esporte, pela... É isso que eu queria destacar, porque é o equilíbrio que você tem que fazer na vida profissional com o esporte e não tem como a gente levar um esporte numa boa, com esse amor, com esse prazer, se não equilibra tudo, né? Eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Sou um médico, assim, realizado pelo que eu faço, mas eu amo correr. Eu amo muito, ao ponto de que minha família sabe como eu me sinto bem e abdica muitas vezes de alguns momentos comigo pra que eu esteja... A família tá sendo parceira. Exato, pra que eu esteja numa corrida, pra que eu esteja num treino mais longo, num dia de sábado, de domingo, que eu poderia estar com eles. Então, cabe essa parceria também familiar, porque eles viram que quando eu comecei a correr, eu fico uma pessoa mais feliz. Uma pessoa mais feliz é... A casa fica mais feliz. A pessoa feliz não enche o saco das outras pessoas, é o que eu tava falando antes. Então, pô, é positivo, é... Vai treinar, vai, vai. Vai, vai se... Ó, fica muito chato aqui. Tá muito nervoso, vai treinar, depois você volta aqui pra comer. Pô, receita ótima pra saúde, pra paz mental e pro... Pro físico mesmo, né? Isso é muito legal. E a família veio pra cá? Ela acompanha nas viagens? Você faz só um bate e volta? Eu faço um bate e volta. É porque como são muitas provas, se toda prova eu for fazer um turismo... Carregar todo mundo. Já acabou. Já tá fazendo a vaquinha pro Mont Blanc, né? Pra levar todo mundo. É, aí, pro Mont Blanc é uma coisa mais especial. Pra fora, o pessoal cobra mais. Mas, assim, nessas provas aqui no Brasil, como é um bate e volta, assim... Eu tenho um filho autista e... Ele gosta de viajar, mas, assim, não é fácil. Você tá andando com ele pra lá e pra cá, ele tá com 10 anos e... Tem uma certa rotina, né? Que tem que se manter, não dá pra... É muito especial na minha vida. Inclusive, tem uma corrida que eu fiz em homenagem a ele. Praticamente em homenagem a ele, que foi 237 quilômetros que eu fiz de Garanhuns a Recife. E foi no meu aniversário, o pessoal fez assim... Você vai fazer... Correr sua idade, né? Tem um pessoal que tem essa ideia. Corre sua idade. Eu falei, mas eu tenho 45, na época eu tinha 44. Eu corro isso sempre, maratona eu faço sempre. Vou fazer um negócio diferente, vou correr 235 quilômetros. Aí fiz o caminho de Garanhuns até Recife. E lancei na rede social, vamos ajudar a instituição aí... Tem uma instituição de ajuda a crianças autistas que eu ajudo. E eu comecei a arrecadar doações pra essa instituição pra fazer esses 235 quilômetros. Foi uma festa. Os corredores foram comigo, muitas das cidades que eu passava iam comigo. Foi dois dias correndo esse negócio aí. Deu 40 horas de... E só contou como uma maratona na sua conta. Só contou como uma maratona é fogo. Tem o lado bom e o lado ruim de cortar maratona e outra como uma só. Contou como uma... Fantástico, que legal. Mas é uma corrida que eu me lembro pra sempre. Inclusive o pessoal da TV tava lá filmando, aquela festa e tal, não sei o quê. E assim, foi um momento que eu vi que a corrida, além de me fazer bem, me levava a fazer bem a outras pessoas e... Olha a corrida mudando o mundo, né? Então, pois é, eu acho que se cada um faz o seu pouquinho, eu acho que o mundo vai pra frente bem melhor do que tá. É, com certeza. E com essa mensagem final, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo, pra gente poder compartilhar um pouco mais da sua história, falar um pouco de corrida, né? Corredor gosta de saber... Ah, não, com certeza. Essa cachaçinha, né? Falar de corrida, falar de... Pois é, e eu sempre digo, todo corredor tem uma história bonita por trás. Por trás do início da corrida. Todo ele tem alguma coisa de boa que a corrida trouxe. Isso é legal, isso é legal. Muito obrigado mais uma vez, doutor Corrida. Muito obrigado também. Deu seu recado final aí pro pessoal. Minha gente, vamos correr e ser felizes. Isso é que importa. E... Fico feliz demais em alcançar todos vocês e... Vamos embora, vamos por essas provas, vamos dar valor a correr. Vamos fazer a corrida ser divulgada mais e falar com o seu amigo. Isso é saúde, é felicidade. É como ele disse... Partilhar coisa boa. Ninguém enche o saco de ninguém, né? Então, eu tô à disposição de todos. O meu Instagram é DR Corrida e o YouTube é Doutor Corrida. Lá eu registro essas provas que eu faço. Algumas mais malucas, outras mais tranquilas. Mas tem que ter prova pra todos os gostos. Legal, legal. Com isso, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. E mais uma vez, vamos que vamos. Uma corrida perfeita, lado a lado sempre. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.